Em 2016, no MLG Major Columbus, ocorreu a primeira vitória do Brasil em um Major de CSGO. Mas o título não é o único motivo daquele torneio ser tão memorável e importante. Na partida das semifinais contra o Team Liquid, ficaria marcado na história de Counter-Strike um milagre brasileiro. O 4K de Coldzera com a Alpe na Mirage. Oi, eu sou o Vini. Bem-vindo ao canal Punho do Dragão. As melhores histórias dos esportes do mundo, contadas totalmente em português, estão aqui. Nesse vídeo iremos analisar uma das histórias mais épicas, se não a mais épica da história de Counter-Strike Global Offensive. O 4K de Coldzera contra o Team Liquid nas semifinais da MLG Major Columbus, em 2016. E já que você tá aqui, se inscreve no canal e me ajuda a ser o maior canal de esportes do Brasil. Houve um tempo em que o Brasil foi considerado o melhor time de Counter-Strike do mundo. Mas antes disso acontecer, houve um tempo obscuro em que o mundo tinha se esquecido do Counter-Strike brasileiro. Mas um jogador brasileiro tinha o objetivo de colocar o Brasil novamente no mapa. E para isso ele precisaria do time perfeito. Gabriel Fallen Toledo, a estrela que começou a brilhar já no fim de Counter-Strike 1.6, viu em CSGO uma nova oportunidade de mostrar ao mundo do que o Brasil era capaz. O jogador ministrava cursos online de CS desde 2010, com a finalidade de fortalecer a cena brasileira e promover campeonatos regionais, já que não havia muitos torneios do jogo no Brasil. Até 2013, disputar um Major Internacional era apenas um sonho que Fallen dividia com seus colegas de time e parceiros de treino. Mas em 2014 houve o primeiro convite para o time participar de um torneio na França, o ESWC. E alguns meses depois, a equipe brasileira finalmente garantiu a primeira vaga do Brasil em um Major de CSGO. Demorou pouco mais de um ano para o time brasileiro se acertar, definir seus jogadores titulares e chegar a um Major confiante de que o título era possível. Essa chance era o MLG Major Columbus, que ocorreu em abril de 2016. Com a formação de Fallen, Furr, Coldzera, FNX e Taco, a Luminosity Gaming vinha conseguindo boas colocações em torneios de peso, mas até ali o primeiro lugar havia escapado vez após outra. A equipe foi em segundo lugar na fase final da Faceit, na DreamHack Winter em novembro de 2015. Segundo lugar na DreamHack Open Leipzig em janeiro de 2016. E segundo lugar na Intel Extreme Masters X World Championship em março. Ele tem olhos no Libra, esperando para o Flosha tentar ir para o Flanque. E agora Coldzera finalmente está começando a pôr o Bananá para conseguir essa informação. Mas pode ser muito tarde, Fnatic, eles estão prontos para pôr esse A-Site. Esse é o momento deles, o Flosha abriu, coloca o FNX e o Taco. Ele tem que esperar para o Cavalry chegar. Ele precisa de seus parceiros, mas ele pode se acertar. Olofmeister está fechando. 3 vs 4 agora, isso é ótimo para o Fnatic. Jw está tomando o Flosha, o Flosha e o Coldzera. É um 2-1-4 agora, mas pode ser possível retomar isso? É quase impossível. Eles estão tentando de ter tempo, Flosha e o Flosha e o Flosha e o Fnatic. O Intel Extreme Masters Season 10 Winners! E agora, nós temos que dar credit para o crédito. O Luminosity tem sido um ótimo ano. Esse foi o seu debut lá ano ano. Eu lembro, eles realmente ganham o Flosha e 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 o Flosha. E foi um final incrível. Obviamente, o cash foi um pouco quieto, mas nós tínhamos dois overtimes lá. Isso é um fato raro no final. Não conseguimos clá-los, mas esses caras definitivamente contendem com o top time do mundo. Vai levar um pouco mais tempo, mas acho que o título está chegando. Eu tenho que concordar. Eu acho que é só um tempo. E parece muito bom para eles ir para o MLG, o 1-million-dollar major que está chegando no final de março. O MLG Colombo seria o primeiro major de CSGO sediado nos Estados Unidos e também o primeiro a ter uma premiação total de 1 milhão de dólares. O time campeão levaria para casa a premiação de 500 mil dólares pelo primeiro lugar. A Luminosity venceu suas duas partidas na fase de grupos contra Mouse Sports e Nip, encerrando com a primeira colocação e garantindo a vaga nos playoffs do torneio. No top 8, os times competem numa chave de eliminação única, o que significa que cada time derrotado está eliminado da competição. O primeiro desafio dos brasileiros seria contra os poloneses da Virtus.pro. Out of this round, what a mad position. It's going to be Pasha taking down Fallen. Obviously not, that's a nice peek. Goes for it again, but finally shut it down and here it goes. Overtime in the last quarterfinals here at the MLG Major. What a way to get started Semler. Anyway, this is more than we could have asked for. Yeah, if they make them into CT spawn, that's the better choice. That's going to make it a harder angle for the AWP and Nioh, he will be caught, essentially shot in the side of the head if he speaks out. He sees them coming through and takes out Cold Zero. What is this game sense? Tarko going to be alone. He gets shot in the back and Lutas Pro picking up two out of the three rounds in overtime. Snack's going to be picking up FNX, another three kills and they're going to win the first map. Now just two left, Fallen out in the open. He picks up one, but he's trying to escape. He can't make it out. He's getting shot in the back by Ali. Picking up Fallen and now it's down to Tarko in a one-on-four. Virtus Pro, they see just a single opening and they take the round away. Tarko, he's got nothing. No grenades. They don't know where he's coming from here. That's the only silver lining right now, but with the bomb down, that's not much of a comfort here. What a performance on the Polish team. They definitely were in a slot, but now they seem to have somehow rooted themselves. Apesar de a Luminosity ter aberto 15x11 no primeiro mapa, estando apenas a 1 round de fechar o primeiro confronto, a Virtus Pro conseguiu 15x15 e levou o jogo para a prorrogação. Eles conseguiram virar e fechar em 19x17 sobre a Luminosity, mas os brasileiros venceram o segundo mapa por 16x10 e levaram o confronto para o mapa final. It is all on a Pasha here. One on two to extend this series just a little bit longer. Oh, we're going to be going in to the third map here. Pasha sneaking up, he's got a good position, he's making it out as well, but he goes down. Cold Syrah is there. And ladies and gentlemen, we're going to go to the third map. Luminosity taking Cobblestone. Com a decisão na overpass, o resultado não foi muito diferente. Now we are going to be headed into the game here. It's Virtus Pro and Luminosity. So get ready, ladies and gentlemen. It is already live. Snacks and Pasha pushing it to the underpass here. And it's going to be Fuh moving close. Oh, what? He hits that shot. The defense so far holds. Look at Fuh, he's walked up behind him. He's ready. He wants more kills. Flashbang going through. Oh, they're snapping each other. It's going to be Snacks going down Fuh. Gutting him with the gut knife and it's going to be Cold Syrah next in line. Dropping Pasha. Oh my God, Luminosity. Everything riding on Taco here. They almost lined up. He gets the one spree in. Turns around for it. Second kill and there it is. The grenades has gone. And Luminosity are in the semis of a major tournament. O confronto seria contra o Team Liquid, o único time norte-americano que havia sobrevivido até as semis. Eles eram a última esperança dos Estados Unidos. E com um dos times mais fortes do torneio e o apoio de uma plateia de milhares de pessoas, parecia impossível para o Brasil. Logo no primeiro mapa, o Team Liquid abriu 15 a 9 e estava a apenas um round de seguir para o segundo mapa com 1 a 0 de vantagem. Luminosity need a miracle round here. They really desperately need to find a way to win this one, to be honest. They don't want to let Liquid get to that map point, of course. Simpul going to try and get his pick shenanigans going on towards the B apartments, but it won't pan out for him this time. Three Molotovs. That's a plus. Yeah, that is true. Get a golden stop for that. But will they use them, James? That is another question there. That's the second part. This is an awesome play from Liquid. They showed themselves in the middle. They know that Luminosity is really scared right now, so Luminosity still thinks that there might be a lot of people in the middle. But look at this, four people going towards that edge site. This is a perfect play here from Liquid. Who's going to stop this? There's only... There's no one that... They're evacuating the bottom site. The bottom site's been evacuated. What was that song you like to sing, Dan? Run for the hills, run for your life. Yeah. A bit of a Iron Maiden in here. I mean, if we're talking about fear, I don't know what's going on here. It's as if they knew they were coming. They could feel the stampede. Yeah, they have a Famas. They have C-Sets. I mean... You can kind of spread out still. You don't have to go for a full man of fire. And they don't have any grenades to do that. It feels as though they maybe even had a missed read. But they felt like it was going to be B or something. It's a very strange... Seems to be looking at at the moment. From the side of Luminosity. This is not the Luminosity who won the hearts of fans over the recent weeks and months. This is... This is a ghost. I mean, what we saw in the A-bonsai there... Was like Luminosity hit the button for Defcon 5 and they're like, Let's get out of here, guys. Straight to the chopper. Straight to that B-bonsai. And how do you come back from this? Luminosity, they do have... Oh, look at this. Double off. Double off. Fallen and cold. They need the big guns to come out. Big pressure on the big players. The Luminosity. But they can deliver the big result that they need to stay here. Apenas como observação, caso você seja novo em Counter Strike, a visão do inimigo através das paredes é um recurso disponível apenas para os espectadores. Os jogadores não têm esse privilégio. Com o match point para o Team Liquid, Coldzera estava cuidando sozinho do Bombsite B. E parecia bastante provável que ele não resistiria à investida de 5 jogadores pelos apartamentos daquele lado do mapa. A vitória dos americanos parecia inevitável, mas Coldzera tinha outros planos. The team now going back to Old Faithful and Coldzera might be in trouble. Yeah, there's a lot of pressure on him. He's got to hit these shots. We saw Fallen in this spot before. The same spot, but with much more utility to work with. Here he comes once again. The first base is Adren. He's going to hit the ground there. It's Coldzera. Oh, what? A jumping double for Coldzera. What is going on right now? How does he do this? Coldzera save Luminosity with the all-play. Unthinkable scenes there on the B Apartments. They needed a huge play, but that was something I'll never see ever again. Ridiculous stuff. That's the most ridiculous thing I've ever seen. Após a jogada insana de Coldzera, o Team Liquid teve sua alma quebrada. A Luminosity conseguiu o empate e levou o jogo para a prorrogação, finalmente vencendo por 19 a 15. And that leaves everything to Hiko again. He is the man you want in this position, but 1 versus 3. This is for everything. This is for the map right now. Hiko making his way around the smoke. It was spamming him, but it was for Taco. But that's it, Luminosity with a comeback from 15 a 10. An amazing play from Coldzera with the AWP all the way back into overtime, into a victory. 10 rounds in a row for Luminosity. No mapa seguinte, os americanos chegaram a match point novamente com o placar de 15 a 6. Mas os brasileiros novamente manteram a compostura e venceram 9 rounds seguidos. There's 15 seconds left to get the bomb down Coldz, could stop the round alone. It's all on Hiko and Coldz. Hiko taking a lot of damage, there's so much Coldz down to 31. All the flash from a teammate, so good but simple, gets the trade. Taco with the hedge on the simple, 5 seconds left to plant the bomb. Adrien will get a frag, but there's no time to plant the bomb. He's in CT spawned, Dan. And we are going to go to overtime, so close and yet so far. 9 rounds. E apenas um para que o confronto fosse para o último mapa. Mas os americanos não foram capazes de encerrar. Na prorrogação, os brasileiros venceram por 19 a 16 e garantiram sua vaga na grande final. Hiko needs a big, big play to save his team in this round. And he's got a guy going towards Hedgehog. It's fur. The spray comes in. The flames are making it difficult. But what can Hiko do? He's got a FNX jumping through the smoke and Adrien needs a 1 vs. 4 retake with an AWP. And there it is, Coldz is going to take his head off. And Luminosity will find themselves in the grand finals against Na'Vi. Com as duas viradas sobre o Team Liquid, a Luminosity chegava a grande final com uma confiança impenetrável. Simplesmente não houve situação capaz de abalá-los na partida. Em todos os momentos decisivos eles foram capazes de tomar as decisões corretas. Eles conseguiram a virada no primeiro mapa contra a Na'Vi, também na prorrogação. Na'Vi pode perder no mais horrível possível. Edward está na jungle. Ele pode ser o único que vai salvar ele aqui. Renade vem, outro follow-up. Quanto a smoke aqui. Mas Flamey, o crossfire vai morrer com o Suze. As soon as a molossov rain está aqui. 30 segundos. Luminosity. Eles estão esperando. O Guardian está ainda de milho. Flamey está aqui. Eles estão indo para o Espra e o Suze. E o é um golpe de golpe de golpe de golpe. Suze está na hora de golpear. Eles precisam de golpear. O EFNX está na hora de golpear. Edward está tentando de deitar. 15 segundos. E o Molotov está na hora de golpear. Raining into CT spawn instead. E agora o Guardian está aqui com a AWP. 10 segundos. Edward, ele fez uma vez. Mas na hora de golpear. Ele vai estar na hora de golpear. Taco está na hora de golpear. E o EFNX está na hora de golpear. E agora é 1v2. Eles não tem quase que não se preocupar. Ele pode definitivamente fazer isso. Ele faz o golpear. Ele está na hora de golpear. Onde os brasileiros foram capazes de manter a fortitude mental, a Na'Vi não foi capaz de fazer o mesmo. Após a virada, alguns jogadores já pareciam derrotados, e o reflexo no mapa seguinte foi visível. O importante kill aqui, Ferb pushing, Guardiã, dropping a bomb, 15 segundos agora, Forlund is in position, and he picks up one, now it's a 1v1 but Seize, he can't even run, he has to fight here, 10 seconds left Forlund, he misses the first one, still another 8 seconds left Forlund, pushing around, he gets the strut, and it's gonna be the double kill, Luminosity! This is a really uncomfortable 1v1 for Seize, any mistake made, and he is out of it, and Cold Sear, he's feeling so confident, he checks a couple of corners here and there, but Mei-Lung just runs in to put that bomb down, I don't, I don't know how Seize could possibly maintain his composure in, in this, the, the round that's gonna decide the Grand Finals, it seems. This all comes down to patience, but yeah, Seize, it's just so little HP, and no utility, no flashes, no nades, no smoke, and so this is an impossible situation, and Cold will lock it down, 13 tournament points now for Luminosity, 13! A Luminosity venceu o segundo mapa por 16 a 2 e trouxe para o Brasil o primeiro Major de CSGO na história. Well, the history of this team is absolutely mad, isn't it? Fallen, already a legend in 1.6, built a team from scratch, and then within a very very short amount of time plays that way into this kind of position Seize is gonna be going down as well, Ferb with the follow-up kill, he goes down, Edward takes two, looking for a Ferb to come, reload in time, he's not gonna get the kill Fallen, we'll be going down, and now it is a one on two, Taco, look at it, see if he can close it out here and win it for the Brazilians, it's gonna be a big turnaround there, hits to head shot on Sousa, and now it's a one on one, Guardian vs Taco, it may just be destined to be, and it's Luminosity winning their first Major Championship! Counter-Strike is a game of teams, each player has its role, each decision must be taken together, each other, each fight directly reflects the fight against the team as a whole, and when a player sozinho does the impossible, the effects are seen from all sides. A Química entre a Luminosity already seemed perfect, but when Coldzera parou os 4 Americanos and helped Brazilians to stay alive in the moment decisivo, he made a Química explode to proporções absurdas, simply not there was a situation in which Luminosity didn't have a response, there are videos that try to calculate how o quão improvável foi a chance de Coldzera acertar aquele tiro durante seu pulo sem usar a mira. Há vídeos que tentam explicar como o Team Liquid foi capaz de entregar, dizem eles, as partidas para o Brasil, mas não houve entrega, a não ser a entrega do coração. Ninguém estava determinado a perder, mas a realidade é que a determinação do Brasil foi maior por ganhar. O que é que isso significa para o país do Brasil e os seus equipamentos? Só para sumir isso, este é o nosso sonho de vir a verdade, este é incrível. Eu não tenho mais awards, estou apenas orgulhoso, eu gostaria de agradecer a todos que estão cheirando por nós, é incrível, e obrigado por todo o apoio, e não sei, obrigado. Este é o nosso sonho de jogar Counter-Strike completamente, e ganhar o maior torneio de em CSGO, isso significa muito para mim pessoalmente, e acho que significa muito para o meu time também. Coldzera encerrou o MLG Columbus como o MVP, o destaque do torneio. A Luminosity encerrou como o melhor time, em uma jornada de sucesso que estava apenas começando. A jornada de grandes jogadores individuais, a jornada de grandes jogadores de equipe. O momento em que se percebe que apenas o time perfeito é capaz de alcançar feitos impossíveis. Clive acrílices e acordou a algumas Cincinnati. A gente já está aqui, olhado em c 코apar. Até a próxima. E aí